Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, galera. Quem está falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu quero falar um pouquinho com você de quê, Canário? Um pouquinho com você sobre poderes administrativos. Seu nome é Douglas Canário mesmo? Sim, eu tenho nome de passarinho, não tenho para onde correr. Beleza? E eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês desta matéria emocionante, chamada de Direito Administrativo. Mas, precisamente, chamado de Poderes Administrativos. E é dele que eu quero falar contigo. Vamos lá, gente. Quando eu falo sobre esses poderes administrativos, eu vou deixar contigo aqui logo minhas redes sociais, arroba o professor Canário, para você seguir e acompanhar nas redes sociais, beleza? Mas aí, Canário, surge uma definição sobre esses poderes. E quem diz essa definição é Marcelo Alexandrino e Vicente de Polo. Eles defendem o quê, Canário? Que os poderes administrativos representam instrumentos que, utilizados de forma conjunta ou isoladamente, permitem à administração cumprir suas finalidades, sendo desta forma entendidos como os poderes instrumentais. Ou seja, diferente dos poderes políticos, legislativos, executivos e judiciários. Os poderes estruturais advêm da Constituição Federal. Não entendi, Canário. É só para você não se confundir esses poderes aqui com o poder legislativo, com o poder executivo e com o poder judiciário. Canário, por quê? Porque são diferentes demais. Vamos lá? Agora a água já está mais perto. A garrafa de água estava longe. Vamos lá. Quando eu digo para vocês assim, sobre esses três poderes, muito simples. Você já estudou os três poderes comigo. Você já batia em demais vídeos, nos vídeos de poderes e por aí vai. Nos três poderes, os três poderes é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eu tenho os três poderes, como o do check and balla, lembra? Sistema de freios e contrapesos. Não é isso que nós vamos estudar. Nós vamos falar dos poderes administrativos de uma forma o quê, Canário? Os que ele tem para exercer. E quando eu falo os que ele tem para exercer, vai vir mais definições e eu vou bater um por um. Já ele lá para os melhores, menciona o poder administrativo como sendo uma atribuição à autoridade para remover os interesses particulares que se compõem no interesse público. Nessas situações, o poder de agir se converte em dever de agir. Sendo assim, o direito público é uma imposição, um dever para o agente que detém, pois não é admitida a omissão da autoridade diante de suas ações que exige a sua atuação. Ou seja, a Canário colocou mais uma definição aqui sobre esses poderes. Mas, enfim, antes da gente bater fundo, eu quero que você entenda. Dentro desses poderes aqui, eu vou ter, dentro desse poder, do poder, eu vou ter alguns poderes. Um vai ser chamado de poder discricionário, outro vai ser chamado de poder vinculado, outro vai ser chamado de poder hierárquico, outro vai ser chamado de poder disciplinar, outro vai ser chamado de poder regulamentar, e o último chamado de poder de polícia. Canário, então eu tenho dois, quatro, seis poderes, sim. No fundo, no fundo, eu tenho só quatro. Por quê? Porque esses dois aqui, você já estudou dentro de atos. Não estudei, não. Vou te mostrar que você estudou já, já. Como assim, Canário? Eu vou te mostrar que eu estudei já, já. Muito simples. Quando eu falo de poder discricionário, o que significa? Aquele ato que eu tenho margem de escolha, que eu posso ou não fazer, que eu tenho liberdade de agir. Se eu tenho liberdade, é que aquele ato é discricionário. Por quê, Canário? Porque eu vou ter conveniência, eu vou ter oportunidade. Logo, eu vou ter um negócio chamado de mérito administrativo. Mérito é a junção da conveniência com a oportunidade. Logo, se eu tenho conveniência, tenho oportunidade, eu tenho mérito. Até aqui, seu coração ainda bate. Maneiro. Mais um pouquinho, então, Canário. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, esse poder discricionário significa que a autoridade tem os limites, tem a possibilidade, de acordo com critérios estabelecidos na lei. Toma cuidado. Se a lei, por exemplo, dá uma suspensão para o servidor de até 90 dias, eu posso dar 10 dias, eu posso dar 20 dias, eu posso dar 30 dias, eu posso dar 50 dias. Eu posso dar até 90. Eu tenho escolha. Mas eu não posso, Canário, para uma merdinha pequenininha, dar quase 90. E para uma merda grandona, dar um dia. Não pode. Eu tenho, até que eu tenho essa discricionariedade, mas eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter uma proporção naquele ato que eu vou fazer. Isso é chamada de controle da discricionalidade. Meu Deus, a discricionalidade sofre o controle? Sofre. Consiga entender. Se o ato é discricionário, Canário, é claro que não toca. Ó, eu vou te explicar aqui sim. Vamos lá. Só no poder discricionário, por enquanto, vamos bater um papo maneiro. Se eu dou um dia de suspensão e dou 90, lembra? Posso? Posso. Só que Tício faz uma merda e eu dou um dia de suspensão. Mévio faz a mesma merda no mesmo dia, juntinho, a mesma coisa. E para a Mévio eu dou 90 dias. A pergunta é, o ato é legal? É, Canário, eu posso dar um dia e posso dar 90. O ato é legal sim. Até aqui, seu coração? Ainda bate junto com o meu? Que emoção. Agora, Canário, dou um e dou 90. O ato é legal? É. O ato é proporcional? Não. Como assim não é proporcional, Canário? Porque a diferença de um para o outro está muito distante. Se eles fizeram a mesma merda, eu não preciso dar o dia exato, porque eu vou olhar os antecedentes funcionais de cada um deles. Mas Canário, de um para o 90 está muito distante. Se está muito distante, aquele ato é desproporcional. Está ferindo o princípio da proporcionalidade. Então, se te perguntarem até aqui, por mais que o ato seja discricionário, ele sofre controle? Sim, esse controle da discricionalidade está dentro do princípio da proporcionalidade. Segundo o Marcelo Alexandre, ele fala que está dentro da razoabilidade também. Mas, especificamente falando, você já sabe a diferença de um para o outro, a quantidade é que vai controlar. Se a quantidade é a proporção, automaticamente é a proporcionalidade. Você está comigo? Por enquanto, seu coração ainda bate? Que coisa linda, Canário. Eu sei que o direito é emocionante, eu sei disso. Até aqui? Firme e forte? Beleza. Vamos lá, mais um cadinho. Canário, eu. Manda mais um cadinho, mais um pouquinho só comigo. Vou ler mais uma definição contigo. Ele menciona que o poder administrativo, como sendo atribuição, já trouxe isso aqui. Começa a definição do poder discricionário. É este o poder que confere à administração pública a liberdade de agir, conforme os critérios de oportunidade e conveniência. Se ele tem liberdade de agir, conveniência e oportunidade, é o famoso mérito administrativo. Beleza demais. Ele, Lopes Meirelles, diz que discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei. Ou seja, se ele tem liberdade de ação dentro dos limites estabelecidos em lei, logo aquele ato é discricionário. Pacífico. Marcelo Alexandre e Vicente Paul mencionam que conveniência e oportunidade formam um poder discricionário. E estes elementos permitem que o administrador público eleja entre as várias condutas previstas em lei a que se traduzir mais propícia para o interesse público. Ou seja, se ele tem várias escolhas, ele vai fazer a que tiver mais propícia ao interesse público. Lembra? Suspensão de 1,90? Sim. Canário, se o cara fez uma merdinha, eu dou uma pena. Se o cara faz aquela merda sempre, eu dou uma pena um pouco maior. E, Canário, se ele faz um cagalhão, eu dou uma pena muito maior. Lembra? Você vai ver isso lá na escadinha, lá no estatuto, a famosa teoria da merda, merdinha, merda, merdão. Ou seja, dependendo da merda, eu vou aumentando a pena. Essa é a ideia. Até aqui você está junto? Vim de verdade? Então, vamos mais um pouquinho só. Ainda tem mais definição sobre poder discricionário? Sim, tem mais, sim. Limites do poder discricionário. Aí é o que eu trouxe para você. Marcelo Alexandre, Vicente e Paulo defendem que a doutrina e a jurisprudência moderna destacam a tendência de limitação do poder discricionário da administração pública, a fim de possibilitar um maior controle judicial dos atos administrativos. Esse ato visa evitar o indevido uso do poder da discricionalidade. Indevido uso da discricionalidade é porque não usa aquele ato de forma ilegal. Administrativa. Como forma de proteger atos que revestem de forma da arbitrariedade e também para proporcionar um controle judicial dos atos praticados. Segundo os autores, ou seja, os dois, Marcelo e Vicente, nesse aspecto, assumem relevância dos princípios implícitos e explícitos da razoabilidade e proporcionalidade, que são apontados pela doutrina como as maiores limitações impostas ao poder discricionário da administração. Ou seja, a maior limitação automaticamente são estes princípios. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Se eu tenho discricionalidade, eu tenho conveniência, eu tenho oportunidade, eu posso fazer, eu tenho mérito, mas eu não posso agir de forma desordenada. Eu não posso agir de qualquer forma, por quê? Porque existem esses princípios que vão controlar. Canário, exemplo, razoabilidade e proporcionalidade. Aquele ato tem que estar de acordo com o caso concreto. Por isso que Marcelo grifou isso no livro como limite da discricionalidade. Tu está comigo até aqui? De verdade? Maneiro. Canário, respira fundão. Respira, vamos que vamos. Até aqui, poder discricionário, tu está legal. Existe um outro poder chamado de poder vinculado. Ah, Canário, poder vinculado. Esse poder chamado de poder vinculado é aquele que a administração não tem liberdade de escolha. Aquele que ele deve ser feito. Dá um exemplo do Tício fez merda, eu posso ou devo aplicar uma pena. Deve, Canário. Se deve ser aplicado, é que aquele ato passa a ser um ato vinculado. Está comigo por enquanto? Se ele é vinculado é que ele não tem margem de escolha. Logo, Canário, ele tem que fazer uma pena. Exemplo, fulano acabou de ultrapassar o limite de velocidade e estava passando por um pardal. Quando quem pegou, Canário, o aparelho, o radar móvel, olhou aquilo ali, o agente estava segurando aquilo ali, o agente pode ou deve atuar? Deve. O agente de trânsito viu Tício dirigindo o seu veículo sem o cinto de segurança? Ele pode ou deve? Deve, porque a lei determina, a lei manda. Está comigo por enquanto? Aquilo que a lei manda fazer é aquilo que a lei está batendo na cabeça da gente, está falando assim, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Se fala vai lá e faz, é que aquele A está vinculado. Até aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, o curso-completasso, ponto a ponto do edital, super atualizado, Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, opa, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz, durante cinco dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lago Concursos. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.